Música Oi, hoje eu estou na escola, semei Maria Luiza Música Ai linda rosa, juvenil, 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 ai linda rosa, juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar, vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a puxar mar, muito mal, um dia vem a puxar mar, muito mal Que adormeceu a rosa sim, bem assim, bem assim, que adormeceu a rosa sim, bem assim O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr, o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E despertou a rosa sim, bem assim, bem assim E despertou a rosa sim, bem assim Os oscos eram se a dançar, a dançar, a dançar E os oscos eram se a dançar, a dançar E batam palmas, cantam o rei, botaram o rei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá De novo, de novo, de novo, de novo Muito bem, obrigada, professoras, monitoras, pedagogas, Silene Agora, vocês vão voltar para a sala para o nosso dia, nossa sexta-feira, tá bom? Eu sou a Tamira e vou mostrar tudo para vocês Depois da música, a gente vai conhecer a rotina da escola A gente começou com a turma de três anos Chica Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar em uma popoca De uma minhoca Do minhoca Vira pinhoca Fira pinhoca Você virou, você virou uma pinhoca Vira pinhoca Você virou, você virou uma pinhoca Minha espirão virou pinhota Olha só o que eu achei Nessa velha denteadeira Um potinho de pó mágico Você pensa, quer e tira Então eu vou te transformar Num peludo, de um pelado De um maluco, de um macaco 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 Acho que essa valida O meu pai quando criança usou pra ficar bem forte O belo e o máximo Se você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento O elemento ventoreto que é a besta de um jumento O meu pai quando criança usou pra ficar bem forte Linda, perfumada, charmosinha, que fantástica Se você não acredita, então eu vou te transformar numa cosmeta e fedida De uma donada, de uma barata Achei que saiu dela aqui Achei que saiu dela aqui O mundo é sóia, tira ou transformar todos vocês Uma bichinha bem burrinha Isso aqui vai, Giovanna Isso! Que lindo! Que beleza! Entra aqui dentro Abraão, vai Abraão! Oh Abraão! Abraão, vem Abraão! Tem que esperar a sua vez, tá? Não pode ser todo mundo junto não Vá! Olha lá, aqui ó Isso Abraão! Assim ó, ó, ó Davi, presta atenção Você tem outra oportunidade Vai de novo Isso Davi, parabéns! Que lindo! João Miguel, agora é a oportunidade do outro Vá, 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 vá A outra turma de quatro anos tá na hora Vá, 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 vá! Vá, 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 vá A nossa turma é de quatro anos. A gente vai aguar o nosso rabanete. Agora é a vez da turma de dois anos brincar. A gente vai aguar o nosso rabanete. 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 Ela diverte no amarelinho. A gente vai aguar o nosso rabanete. 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 A gente vai aguar o nosso rabanete.